Música Beliça, beliça, liça, beliça, liça, 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 li Preste atenção nessa mesa Fala pra ela Fala pra ela Fala-vos e taquil do vadinho Fala-vos e taquil do vadinho Para você, tá com o lugar de 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 DJ Henrique Para você, tá com o lugar de 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 O nome, o nome, o nome Não podemos esquecer O nome, o nome, o nome Não podemos esquecer Ela vem na penha Cheia de fogo na xereca Tava ela e o bom de todo Tem pra mais de dez colegas Na foda ela representa E no poquete ela dá aula Te apresento a Paula Te apresento a Paula Gosta de dar loucozinho E de levar leite na cara Te apresento a Natália Te apresento a Natália Não gosta de camisinha E só quer transar na pele Te apresento a Kelly Te apresento a Kelly Ela tem vida diamante Pega o marido da outra Te apresento a Paula Te apresento a Paula Ela transa com bandido Só pra poder ganha fama Te apresento a Luana Te apresento a Luana Só que só tem mina sinistra Que no sexo mete branca Na arte de poder Esse bonde tira onda Só tem mina sinistra Acredito que você quer igual Que é gracinha uma hora dessa Segura essa porrada seca É só pedraga Não tem jeito É só pedraga Não tem jeito Não tem jeito É só pedraga Não tem jeito É só pedraga Não tem jeito É só pedraga 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 O sarra roça roça Onde a novinha conhece a prostituição Coqueiro é o caldeirão Onde a novinha conhece a prostituição Coqueiro é o caldeirão Ela esbeta e arrebenta a cabeça Coqueiro é o caldeirão Vai, 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 levanta a mão Onde a novinha conhece a prostituição Coqueiro é o caldeirão E esse é o vale do complexo É só putarinho E esse é o vale do complexo Olha, olha o que ela faz E esse é o vale do complexo Olha, olha o que ela faz E esse é o vale do complexo Tem, 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 tem Esse é o vale do complexo Olha, olha o que ela faz Esse é o vale do complexo Olha, olha o que ela faz E esse é o vale do complexo Olha, olha o que ela faz E esse é o vale do complexo Olha, olha o que ela faz Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui E esse é o vale do complexo Caralho Dá licença, dava espaço 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 Faz a roga, faz a roga, faz a roga, faz a roga... Dá licença, dá no espaço 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 O trabalho lindo é o somalho a sucessar Para aquele pique Olha ele, olha ele DJ Henrique Ô bravo Quem não, quem não, quem não, quem não, quem não, quem não pode chupa Quem não pode chupa, quem não pode chupa Virata na boca elas falam que eu não machuca Quem não pode chupa, quem não pode chupa Virata na boca elas falam que eu não machuca Eu gosto assim, eu gosto a Vera Quando ela me mama com o dedo na xereca Bate cá, bate cá ô gatinha, deixa de ser boba Bate cá, bate cá ô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Se tu não mamou o Henrique, vai coger outra Se tu não mamou o Henrique, vai coger outra Se tu não mamou o Henrique, vai coger outra Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Quando eu fico de quatro e tu é porra tua piroca Tu pensa, tu pensa, tu pensa, tu pensa, tu pensa porra filha da puta Mete seu feto, seu feto, seu feto, seu feto, seu feto, seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo bem Eu vou dar minha xereca vendo o jogo do Flamengo Mete, mete, burro lá dentro Mete, mete, burro lá dentro Eu vou dar minha xereca vendo o jogo do Flamengo Mete, 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 mete Eu vou dar minha xereca vendo o jogo do Flamengo A torcida do Flamengo Fode, 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 f Se tu tiver cansada, me chama com as colegas Se tu tiver cansada, me chama com as colegas Se tu tiver cansada, me chama com as colegas Se tu tiver cansada, me chama com as colegas Se tu tiver cansada, me chama com as colegas Se tu tiver cansada, me chama com as colegas Se tu tiver cansada, me chama com as colegas Se tu tiver cansada, me chama com as colegas Eu sei que você é casado, mas não quer nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho aqui Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de piranha no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de piranha no ar Vem, vem, coisa boa, desce com a mona, xereca 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 com a mona, Safado, 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 é o safadinho Hoje eu comi uma mulher que vale, valeu, puto Chupo, papiroca, mãe, eu tô na vingada Chupo, papiroca, mãe, eu tô bravo Ah, eu vou gozar, vem, vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gozar, vem, vem que eu vou te meter um peru S-Q-A, S-S, S-Q-A, S-Q-A, Muna, Xereca, Camuna, Xereca, Camuna Botei na sua colega pensando em você Pra me dar prazer, eu quero é você Vai aquecendo, descescendo na piroca E vagabunda, e vagabunda, e vagabunda, e vagabunda Vem, 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 vem Pandapa, 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 nossa tropa de endenda Pandapa, 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 nossa tropa de domingo pra segunda Botei na sua colega pensando em você Pra me dar prazer, eu quero é você Pra te dar, eu não quero te dar, eu não quero te dar Parado no meu filho da vida Parado no meu filho da vida Vem menina na bica Que que a cara é fraca e eu não vou me segurar Todo dia ela vai lá em casa com shortinho de malhar Desculpa aí, irmã, vou te dar lhe um papo reto Vai deixar de ser sua amiga e vai virar meu pentecê Curte meus estados e minhas fotos no Instagram Quem muito curte algo quer, acho que virou minha fã Ah, 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 ah Vou meter o pau na colega da minha irmã Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Bota ela pra mamar, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar Então vai, então vem, então vai, então vem Se você deu no complexo, vai dar na penha também Então vai, então vem, então vai, então vem Se você deu no cruzeiro, dá na chatuba também Vai, vai, caralho, nove e dez de manhã Ô moleque do cruzeiro, tá comendo as fãs Essa é a tropa da chapa Olha ele, olha ele DJ Henrique Você vem com a xerequinha, eu vou botando a piroca e a gente vai se pegar Pode empinar, que eu vou botar até gozar Senta, senta, na piroca firme Só quer dar buceta pros envolvidor no crime Senta, senta, na piroca firme Só quer dar buceta pros envolvidor no crime Ai, caralho, como as coisas mudam Porque aqui continua pra mim, aí o porco que saiu Re, que bem, re, que bem, re, que bem TchacacacacicITim E mulher vem galopando, cavalo que vai filando E mulher vem galopando, cavalo que vai filando Cavalo fica o tarado, ele bota na chota, ele bota no rato Que cavalo fica o tarado, ele bota na chota, ele bota no rato Que somaria se estava mas ela toma na chota, ela também não faz A voilà a帶 de baixa e te faz, ela tem a da tua A ela é de alimentação Segura a cabeça do tio-tibão, vai novinho até o chão Enfim nesse popozão, enchilando o negão Pegada de negão Pra transar pra fuder DS que é putaria, pra transar pra fuder Malvadão que é putaria, pra transar pra fuder Poucoio que é putaria Tropa, tropa do complexo, tá cheio de novinha Tropa do areal, tá cheio de novinha Mas as catuca, mas afunda, nós maltratamos a metade Mas as catuca, mas afunda, nós maltratamos a metade As rachada, as rachada das safadas Pra transar pra fuder, o Lali que é putaria Pra transar pra fuder, o Manu Z que é putaria Pra transar pra fuder, o Mispi que é putaria Pra transar pra fuder, 50 que é putaria Pra transar pra fuder, o EU que é putaria Pra transar pra fuder, mas dizer que é putaria Pra transar pra fuder, o Mispi que é putaria Tropa do complexo, tá cheio de novinha Tropa do areal, tá cheio de novinha Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trazado O que eu posso fazer se o menino é problemático O DJ Nantinho é putar o treinado O DJ Nantinho é putar o treinado Rapaz do complexo, é putar o treinado Ela é novinha, quase a quebra Ela é novinha, quase a gentilha Que é horário pra transar pra fuder, o Mispi que é putaria Se tu não sabe, essa sequência é fácil Se tu não sabe, essa sequência é fácil Aí novinha do complexo É europa, é bola, se estrega em cima do culo Ela senta, tenta, tenta em cima do culo Tá comendo, saco, saca, saco, saco, saco Tombele, 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 dada no cu Já passei um pouquinho de ovo pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Escorrega no meu peru, escorrega Por que eu sou safadinha? Por que eu sou safadinha? Pelo, pelo, me arromba, me arromba, me arromba Debaixo da lona, debaixo da lona Co-air a Eni, co-air a Eniujo Jeni , um braço da proximidade e sono continuado destaca a fronta da policia Discova o kamu, meu quiero garotizar da 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 de da O chafo de putaria O chafo de putaria O chafo de putaria O chafo de putaria Aê, da minha, vem curtir Muito bom, então, tô com fé Esse é o vale do complexo A vida da cadeia de sol Eu só gostaria É o monstro O chavo de putaria O chafo de putaria O chafo de putaria O chefão que é putareira O chefão que é putareira A bolinha que dá o cu Vem, vem pro complexo Vem, vem pro complexo O dia no telefone Vem, vem, vem pro chefão Vem, vem, vem pro chefão Vem, vem, vem pro chefão Vem, vem, vem pro complexo O dia no telefone Vem, vem, vem pro chefão Taca, taca, taca a piroca por baixo A que acontece aYouB Sabe a beleza Sabe a beleza O chefe é com a Beca S으니까 quita quita a todo novinha Nos vemos o próximo vídeo. Essa rei da chota dela Os cochefão que é putaria Os cochefão que é putaria Vamos transar, vamos transar Vem com os cochefão Vem com os cochefão Vamos rebolar na tebola na tebola na tua frente Fazendo cara de puta Só eu sem uma sorte de deixar que a puta Só eu sem uma sorte de deixar que a puta Ai, ai, na via do complexo, complexo, complexo Ela é sensacional Ela é sensacional Fica de 4 na posição Conta por volta, por cima, lá rola Conta por volta, por cima, lá rola Ai, escuro da favelinha Olha o somalha suspensado Ai, gegeita porra Ai, gegeita Mortar na vira que vai Vai vencer sem contrite, senta na piroca e vai Cê tá no meu palhaço, cê tá no palhação Cê tá no meu palhaço, cê tá no palhação Pua em cima dele, pua em cima dele, pua em cima dele Pua, 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 pua Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Bem de perna aberta, bem de perna aberta Gostoso assim ó Kika, goskika, 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 goskika Gostoso cima do peru Kika, goskika, 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 goskika Gostoso cima do peru Kika, goskika, goskika, goskika Kika, goskika, goskika, goskika A, que, a, chapeque, a, chapeque É, 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 é Vai vencer sem contrite, senta na piroca e vai Vai vencer sem contrite, senta na piroca e vai